Como é quando você tem que comprar roupa? Como que os vendedores te tratam? Vídeo novo depois da vinheta... Vai lá! Oi, eu sou o Neru, galera! E o vídeo de hoje é sobre tipos de vendedores. Mas antes da gente começar, queria mandar um salve aí pro Ricardo Six, que pediu um desafio. O desafio que eu tenho pra você é tenta plantar bananeira aí durante um minuto, cara. Beleza? Abraço! Todo mundo tem um receio quando vai entrar nas lojas, principalmente lojas de roupa, né? Que eu acho que é basicamente esse daí, ó. Ih, caramba! Tem vendedor na porta, cara! Será que eu entro? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Allah! De bunda! Jesus! Nossa Senhora! Não pede cartão! Eu não quero fazer cartão! Posso ajudá-lo, Senhor? Só tô dando uma olhada, só! Uh! Essa foi... Já possui o cartão da loja? Filho da... Quando você tá de boa ali na frente da vitrine, só olhando o que que tem pra vender, e aí... Pode entrar, Senhor! Lá dentro tem mais produtos! Não, não, não precisa! Não, não! Eu insisto! E aquele vendedor que não faz ideia do que que você gosta? Sempre tem. Ah, então! Eu queria uma camisa do Ozzy. Será que você tem aí? Ah, eu tenho uma muito legal! Ha! Você vai gostar dessa aqui, ó! Aí tem horas que você precisa deles, mas aí acontece isso. Então, moço, acho que eu vou levar... Ou isso? Moço, 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 eu quero levar essa. Aí, quando você tá finalizando a compra, né, vai pagar, sempre a pessoa te pergunta isso. Fazer alguma coisa, Senhor? Uma coxinha? Um Big Mac? Paz na Terra? Minha cama? Outra coxinha? Não, só isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, galera! Muito obrigado por assistir até aqui! Eu queria agradecer a todas essas pessoas aqui, que ajudaram no tema desse vídeo, beleza? Obrigado, galera! Quero agradecer também ao Bruno, da loja Estilo Real. E se você gostou, já sabe! Clica aí no curtir aqui embaixo, não seja preguiçoso, ok? Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E se inscreva clicando aqui, beleza? Se você não sabe, eu tenho um canal secundário, que é o Nehru Beside, ok? Nele eu posto alguns vlogs, algumas coisas que eu faço aí do dia a dia, que eu não posto aqui no canal principal, beleza? Então, se inscreve nele aí! Valeu! Esse foi o vídeo de hoje, galera! Eu sou o Nehru! E vou ficando por aqui! Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho